O Parque Balneário Veneza abre as portas nesta sexta-feira, das 11 da manhã às 20 horas. O parque ficou fechado durante a pandemia para evitar a disseminação da Covid-19, uma vez que não era permitida a aglomeração de pessoas, como ainda não é. A abertura seguirá critérios. O uso de máscara é obrigatório. A máscara é permitida, a retirada da máscara, após a alimentação, ou no momento da alimentação, e após também a entrada ao lago, ele poderá retirar essa máscara. Mas após isso, ele deve utilizar, em todo momento, durante o parque todo, essa obrigação de uso de máscara, que é obrigatório, tanto na entrada quanto na circulação em todo o parque balneário. O secretário afirma que os permissionários estão sendo orientados a tomar todas as medidas de segurança. Pessoas que fazem parte do grupo de risco devem evitar o balneário. Outra decisão importante é que, por enquanto, caravanas não serão recebidas no Parque Balneário Veneza. E também orientações feitas aos permissionários, para que haja higienização do espaço, antes e após a utilização do uso dos clientes. Estamos ainda em um período de pandemia, um pouco controlado ainda, mas estamos ainda nesse período. E com isso, nesse primeiro momento, não vamos receber caravanas de outros municípios, justamente para amenizar também essa questão de trazer pessoas de fora para que possa haver mais aglomeração aqui no clube. Então, esse primeiro momento não vai ser permitido.